Olá, eu sou o Marco Rennes e vocês estão no canal Marco, um Encontro. Sejam bem-vindos, é uma honra recebê-los aqui. Muito bem, se você ainda não está inscrito, já sabe, né? É só clicar nesse botãozinho vermelho escrito inscrever-se que você automaticamente já vai estar inscrito no canal. E se clicar no sininho, também vai receber as notificações cada vez que eu lançar um vídeo novo no meu canal, ok? Então vamos lá, gente, por favor, vamos fazer esse canal crescer e se fortalecer. Comente, curta, compartilhe e se inscreva. Ah, e deixa um like também que é muito importante para o canal crescer, ok? Então vamos lá. O vídeo de hoje eu vou trazer uma personalidade do mundo da fotografia. Um homem muito experiente naquilo que faz e muito zeloso pela qualidade final do seu trabalho. Italiano, ele natural de Milão e começou a sua carreira em 1970. Profissional nas áreas de arquitetura, hotelaria, turismo, gastronomia e moda, teve a sua ascensão na carreira fotografando obras de arte de artistas italianos e europeus. Sócio do famoso estúdio fotográfico Machiavelli 30, participou de duas bienais de Veneza. Ele também foi fotógrafo editorial de arquitetura de interiores para as melhores revistas italianas como Casa Vogue, Grand Bazaar, Domus e Abitari. Nos anos 70, trabalhou como freelancer para diversas revistas em Paris. Em 85, foi enviado por uma agência de notícias francesa como correspondente do primeiro Rock in Rio. Em 88, ingressou na área gastronômica para as revistas L e Gula. Hoje, para nossa sorte, ele vive entre Lisboa, Rio de Janeiro e Milão, sua terra natal. Hoje, marca um encontro com Sérgio Pagano. Olá, Sérgio. Muito bem-vindo. Boa tarde, Marco. Gostei da apresentação. E vamos começar... Vou começar? De quando comecei a fotografar? Em 1970, em Milão, onde eu nasci. E por aí continuei, continuei, continuei até hoje. Ainda não acabei. Ah, que bom! Porque a fotografia é uma obra imensa. É um campo inesgotável. Então, eu comecei com a arte conceitual. Eu trabalhei um jovencinho, recém-nascido, profissionalmente na fotografia. Comecei com os artistas da arte povera milanesa, que depois viraram famosos. E a gente e eu tínhamos um sócio, que é filho do grande arquiteto, Joe Ponte, que morreu alguns anos atrás. E por aí começamos dois. A gente saiu com equipamento de ônibus, porque ainda não tínhamos carro. Enfim, a gente começou... Em que ano foi isso, Sérgio? Em 1970 foi o nosso primeiro estúdio, em Milão. Em Milão. Em Milão, sim. E entramos na arte conceitual, porque a gente era muito ligado à arte. A gente começou a fotografar pelas galerias de arte, que é um trabalho dificílimo fotografar. Obra de arte, reflexo, enfim, uma série de coisas. As cores que têm que ser fiéis. E a gente está falando da época analógica. Isso. Você estudou fotografia, Sérgio, ou você... Ou intuitivamente a sua carreira? Como é que foi isso? Meu pai foi fotógrafo durante a guerra. E quando acabou a guerra, ele foi prisioneiro de guerra, na África e depois na Índia, por os ingleses. E ele fotografava prisioneiro, tinha uma tenda que tinha montado para ele. Na época revelava tudo à luz de vela. Enfim, fazia bellíssimos retratos. Aí quando a guerra acabou, a Itália estava... Perdeu a guerra, então estava na miséria. E o meu pai não achava trabalho como fotógrafo. Se mudou para mim, não. Onde eu mesmo nascemos. E começou uma atividade dele de comércio, enfim. Então, eu herdei a paixão dele. Mesmo que ele nunca contasse, não sei porquê. Ele não... Acho que não queria que eu fosse fotógrafo. Achei que ia sofrer muito. Mas tudo bem. Aí eu estudei fotografia, mas comecei como autodidata na fotografia, porque eu estudei marketing na época. Estudei no Instituto Técnico de Turismo. Então, sou formado em turismo. E daí, depois, entrei na fotografia, porque gostava muito. Enfim, nem sabia que ia ser fotógrafo. Então, como eu estava dizendo, comecei na... Começamos com as galerias de arte. A gente fotografava os artistas plásticos. Enfim, tinha várias performances. A gente filmava, etc. E fizemos muito trabalho, que não tenho aqui, porque, como eu me mudei muito na vida, e acho que na vida você não consegue carregar muito... Como é que se diz? Você não consegue carregar materialmente tudo que você tem ou tudo que você adquiriu. Então, você consegue mal se carregar você e a sua mente. Ela quer te abandonar até a morte. Então, dali eu, de Milão, depois eu entrei na arquitetura, eu fiz uma fotografia de interiores, que sempre foi a minha paixão, até hoje. Então, comecei a fotografar por as revistas italianas, Vitare, Gran Bazaar, muita revista de arquitetura e por os arquitetos também. E depois, um belo dia, achei que Milão era muito apertado para um jovem. Eu queria ver o mundo, e não o mundo inteiro, eu queria ver em outro país, e fui morar em Paris. Certo. Eu separei do meu sócio porque eu queria fazer uma viagem solo, vendi a minha parte, e comecei uma nova vida em Paris. No começo não foi fácil, porque cada mudança não é fácil. Não. nem falava a língua, porque italiano só fala italiano. Na Itália, tudo é dublado, entendeu? Não é como... Até no Brasil, tudo em língua original, os filmes. Como em Paris, então. aí em Paris comecei uma nova vida fotográfica, ainda era correspondente para a Domus, porque eu trabalhei para a Domus, uma revista famosíssima, arte e arquitetura. E você foi para Paris como correspondente da Domus? Sim, não fiz, era freelancer. Freelancer. Eu fui na aventura com a minha máquina, eu me lembro do meu pai me levando, minha mãe chorando porque eu ia embora. Meu pai me levando, o meu sócio me deu a maior força, falou, não vai, a porta está aberta quando você quer voltar, sempre pode voltar. E ainda não voltei. Depois de quantos anos? Ai, se vou dizer a minha idade, não vou dizer. Depois de 50 anos ainda não voltei. Mas você vai sempre ir lá visitar, não é? A sua terra. Sim, eu adoro, a Itália é um país belíssimo. É belíssimo, é verdade. E, Sérgio, me diz uma coisa, essa sua inspiração, então, que veio do seu pai, que é muito legítimo, até porque, com certeza, você presenciou muitos trabalhos como sendo obras de arte, como você mesmo disse, durante a guerra, com iluminação à vela, então, tinha realmente que ter talento e um olhar único para encontrar um enfoque perfeito, um ângulo perfeito, e eu acredito que isso seja uma grande, tenha sido uma grande inspiração para você iniciar essa sua carreira. você fez uma exposição recentemente aqui em Lisboa, exatamente sobre as suas fotografias de arquitetura, que é um dos seus trabalhos que eu acho magníficos, porque você consegue encontrar a poesia das formas e das curvas dos edifícios, das construções, de uma forma muito poética. Eu admiro muito o seu trabalho com arquitetura. Me fala um pouquinho dele. É a maior parte da sua carreira fotógrafo na arquitetura ou não? Não, ainda na arquitetura, e para mim, na vida, a arquitetura é importante. Acho que para qualquer um, a arquitetura é o espaço onde você vive, as formas que ela tem. Porque a arquitetura é tudo, é paisagem, é movimento, e os prédios, as pessoas colocadas. Então, por exemplo, nessa fotografia, eu tenho alguns livros de arquitetura, tem mais de gastronomia. E eu sempre boto uma pessoa, porque aí a pessoa até, não sempre, às vezes eu gosto dela pura, sem ninguém, e cada um se coloca na imagem. Entendeu? Você vê uma foto sem ninguém, e diz, ah, se você vai se imaginando dentro daquela rua, dentro daquele prédio, eu fico fascinado quando acende as luzes dos prédios, eu sempre penso, mas será que mora lá? O que está fazendo nessa? Eu fotógrafo é um guaiolo, em todo caso. Vai futucando, vai procurando, enfim, a gente procura a linha, a forma, porque a arquitetura é linha e forma, o horizonte, o espaço, que é muito importante, até período depois chegar, isso me acompanha a vida inteira, mesmo quando eu fotografo uma azeitona, por exemplo. Eu falei um dia para um arquiteto, que não vou fazer nome aqui, que ele falou, agora você não quer mais fotografar apartamento, você só vira um fotógrafo de gastronomia, eu falei, desculpa, fotógrafo é um fotógrafo, cada um, eu tenho várias especialidades, eu não fotografo tudo, eu fotografo o que eu acho o prazer me interessa, não vai fazer perder tempo a uma pessoa quando me chama, eu quero saber o que é que ele quer das fotos, então depois eu falei, olha só, e eu vou te dizer uma coisa, para eu conseguir chegar a fotógrafo mais em torno, uma formiga, eu tenho que saber de onde eu estou vindo, o espaço que está atrás da minha paisagem, porque senão eu nunca vou conseguir entrar nesse detalhe, porque atrás de mim tem um mundo, entendeu? Então, para eu chegar a uma pequena parte desse mundo, a arquitetura me ajuda muito, adoro a macrofotografia, mas também adoro, como estou falando, tudo o que a gente, é o olhar, o olhar é uma coisa que é importante, que até hoje ninguém consegue copiar, claro, não é que todo mundo é obrigado a gostar do que eu faço, não, mas tem um certo, enfim, tenho feito muito trabalho, e também várias áreas, eu vim da arquitetura, eu fui ator de teatro também em Paris, uma época, e no teatro comecei pela porta, não dos fundos, sim, dos fundos, porque os atores entram pelos fundos, mas entrei com a minha máquina fotografica pelos fundos comecei a fotografar, e comecei, uma coisa importante na fotografia, em qualquer arte, cinema, é a luz, então eu comecei no teatro, depois a criar luz pelas obras de teatro, então eu criava a luz para as peças de teatro, e depois na regia, em cima lá, ficava mexendo, porque você baixa a luz, aumenta a luz, então é uma história, que é complicado, você não pode deixar os atores no escuro, entendeu? a luz para mim é fundamental, eu uso muito nas minhas fotos a luz de estúdio, mas a luz de estúdio não em estúdio, a luz que eu uso em estúdio na rua ou como apoio e a luz natural, quando eu consigo fazer essas misturas, é muito bom, entendeu? Porque a luz existe, eu chamo sempre a luz de Deus, entendeu? Porque nós italianos, quer dizer, nós italianos temos aquelas igrejas com aquelas luzes, com aqueles fachos de luzes, sempre isso desde criança, aquela luz que entrava, aquele fachos de luzes, sempre me chamaram a atenção, então quando eu vou numa igreja aqui, Lisboa, Milão, em qualquer lugar, eu vou muito, entro muito nas igrejas, eu falo, essa é a luz de Deus, entendeu? Porque ele que manda aquela luz através da janela e dos vitrais dentro da igreja, sim. É verdade, e é muito bonito essa analogia da luz de Deus, porque, na verdade, é a luz natural, e como você disse, você prefere privilegiar a luz natural até mesmo quando faz algum trabalho de estúdio, né, Stérgio? Você, da arte, que você disse que começou a fotografar arte, você aí migrou para a arquitetura, e aí você migrou para a gastronomia ou algum outro tema chamou a sua atenção antes da gastronomia? Não, mas essa, essa é uma história interessante, também, a minha interessante. Através da arquitetura, eu fui, eu nunca tinha pensado na gastronomia, eu só pensava na gastronomia, como é bom italiano, para comer. Para comer. Mas tudo, como eu te disse, eu sempre, eu nunca comei, meus pratos eram quase uma fotografia, eu nunca botava comida assim por botar, eu via a minha comida, mesmo aqui agora em casa, eu sempre arrumo um prato, como eu gostaria de comer, porque se come com os olhos antes de se comer com a botar. Exatamente. Desculpe, da arquitetura, não, eu, teatro, depois fui ator e continuo com esse fotógrafo que ganhava bem mais que se ator, o teatro me deu uma experiência muito grande também, porque, como eu te falei, fazia direzione de fotografia, luz, de luz, que é importantíssimo, porque, como eu falei, se faria luz é tudo, se não tem luz você não faz nada. É verdade. Mas através da arquitetura me abriu também o caminho para fotografar o show de rock, que eu, em Paris, eu trabalhei quatro anos com um grande grupo, um grupo como o grupo do Rock in Rio, um grande empresário de grandes shows internacionais. Então, mas por que esse produtor me chamou? É o Grupo Zero Produzioni, famosíssimo. Ele me chamou porque viu as minhas fotos de arquitetura. Então, aí ele falou, eu quero esse fotógrafo, porque ele estava fotografando arquitetura, então eu quero que ele fotografe toda a montagem do show, entendeu? com o começo até o fim, até a desmontagem. Então, quatro anos trabalhei, mas daí, eu sempre gostei de música, de rock. Aí ele falou, não, você vai ser o meu fotógrafo oficial de backstage, você vai fotografar tudo, show e tudo, você é o único fotógrafo fotografeado em Camarita, porque eu não podia entrar onde eu estava. Ele, com consciência, que depois me levou a fotografar o primeiro rock em Rio, em 85, do Brasil, que foi importantíssimo para o Brasil, eu conheci o Brasil, mas não morava ainda no Brasil, entendeu? Depois, me apaixonei e fui morar no Brasil. Foi morar no Brasil. E eu queria dizer o quê? Dali da fotógrafo, ah, como entrei na gastronomia, então, tudo esse caminho, eu, quando eu cheguei no Brasil, oficialmente, em 86, estava continuando a fotografar. 86? É, oficialmente, cheguei em 86, porque casei, casei com uma brasileira. Na Itália ou no Brasil? Não, eu conheci ela em Paris. Ah, em Paris. A conheci, porque ainda morava em Paris. Aí, casamos em Milão, porque tinha minha família, meus parentes, porque a família dela era tudo no Brasil. Ela estava, por acaso, fui em Paris. Ela foi representar, levar um filme dela, porque era atriz, e aí, por acaso, não vou te contar a tua história, porque foi um acaso mesmo, foi uma coisa. Mas foi ótimo, casamento ótimo, e ela falou, porque você não vai no Brasil, porque ela me conheceu porque eu estava fotografando rock. Então, levava ela para os grandes shows, entendeu? Então, sim. E, claro, você se apaixonou por isso. Imagino que sim. Pode, claro, porque é o fotógrafo mais famoso do show. Estou brincando. Mas dali, onde eu queria chegar, na gastronomia, certo? Certo. No Brasil, comecei a fotografar a capa de disco, ainda não estava fotografando. Não estava fotografando a gastronomia. Eu, fotografando. Nessa época, Sérgio, você já tinha algum livro lançado? Não, não. Meu primeiro livro, agora, se não me engano, foi a partir de 1990. 90. Quando casei com a Patrícia, a mãe da minha filha, que era também, entre outras coisas, ela era editora de moda do Globo, uma desenha. e ela me fez fotografar moda. Mas por quê? Essa é uma história interessante. Porque ela tinha visto umas fotos minhas, de gastronomia, linda e colorida. Porque eu amo muito a cor. O Brasil é um país solar. O Brasil me deu muito a causa da minha fotografia da cor. Porque Milão é uma cidade cinza, entendeu? e Paris tudo bem, mas é outra história. Mas quando eu vim no Brasil e tive aquela exuberância das cores, das cores da rua, das cores do povo, entendeu? Da luz, enfim, das praias, do mar. E ela tinha umas fotos minhas de um... Acho que eu já estava... Ah, sim, eu já estava fotografando alguma coisa. Mas não era gastronomia, era foto de comportamento. Eu vi umas fotos na Bahia num spot de geleia. E ela falou para a sua produtora e ela falou que eu quero trabalhar com esse fotografo na moda porque ele tem um olhar incrível. E aí foi até emocionante para mim, agora me lembrar dessa história porque isso, como o cara tinha me chamado para as minhas fotos de arquitetura para fotografar rock, a Patrícia me chamou para fotografar moda perto de um spot de geleia que ela viu numa revista. Eu fiz uma moda que é linda, mas é um pouco cansativa. Para mim, quando tem muita gente, eu acho que... Enfim, eu tenho que... A moda é complicada. Mas é bonito, claro, porque a moda também é cor, é corpo. eu fotografo sempre pensando em corpo humano, especialmente em corpo feminino, aquelas formas do corpo estão dentro das minhas fotografias, mas você não sabe que estão, porque estão fotografando um prato de espaghetes, mas eu me assistindo sempre também do movimento, porque eu adoro o cinema. Tem muita ispiração quando a partir do cinema, do filme, da luz, da... Enfim, e cheghei na agroastronomia por causa da... Quando ela me chamou, ela me encontrou como freelancer, depois come se é trabalhado a editora abriu, várias revistas, dentro interiores, e... O diretor da época, o Leonel Katz, que é uma maravilhosa aqui também, que só conhece. ele me convocou em São Paulo, que é ele, a editora de São Paulo, e começou a falar, eu quero que você fotografie comportamento, mas eu quero que você fotografie gastronomia, porque você é italiano e sabe comer. Eu falei, não, eu não quero fotografar você. Ele falou, não, você vai fotografar gastronomia. Coisa que eu sei que você sabe fazer, mas que você nem sabe ainda que você sabe fazer. Ele era maravilhoso, é maravilhoso. Ele é uma pessoa que é crítica e imperdoável. Quando ele te critica, te, te, às vezes, sim, não por, porque, para ti dizer, você pode fazer melhor. E aí comecei a fotografar materia para ele, porque a revista linda aqui no Brasil, trabalhei quase mais de oito anos para ele fotografando gastronomia e comportamento que era aí na casa das pessoas famosas ligadas à moda, e aí tinha um jantar o almoço e os personagens, fotografava as pessoas. Nós convidados, eram os donos do apartamento, e depois o jantar, na matéria de comportamento e que a arquitetura mostrava um pouco a casa. Então, eu fotografei muita gente. Agora, o primeiro livro de gastronomia que eu fiz, dali as pessoas começaram a ver os meus e aí o Claude Troagraux foi o primeiro livro que eu fiz. O Claude me chamou para fazer o livro de gastronomia dele, que era da cabeça pancada. Isso foi em que ano, Sérgio? O Claude... Em 91, 92. O Claude Troagraux, que é um grande chefe brasileiro. É filho do famoso Troagraux, que é chefe de... que a ordem já faz televisão e tudo. famosíssimo. E é esse livro que você está assegurando? Não. Não, esse é um dos... Não, não é o último que depois fiz mais... Esse livro tem uma história incrível, linda, aqui a capa. A Bordo Brasil, muito bonito. Porque é um livro que eu viajei com a Alice Granato, que é uma jornalista, hoje em dia que é uma jornalista da veja, não era que escreve divinamente bem. E viagíamos dois anos para editora a sexta instante, porque era um sonho, o editor, o Marco, e ele tinha me chamado em 87 para fazer esse livro. Só que não tinha dinheiro naquela época, porque não tinha patrocínio. Em 90... Nós lançamos em 90... Não, em 2002, em 2012 lançamos. Então, esse livro a gente foi criado em 2010, 2009, porque nós viajamos dois anos, eu e a Alice, para o Brasil inteiro. O Brasil é grande. O Brasil é um país emocionante. Eu não quero entrar em detalhes políticos, mas socialmente é um país incrível. O Brasil me ensina muitas coisas. Muitas coisas. porque eu fico emocionado. Viaggamos dois anos, não interrumpidamente, porque a gente viajava e via, voltava, e depois, enfim, foi lindo, porque fomos... Mappiamos o Brasil em cinco regiones, norte, sul, est, ou... Enfim, fomos fotografando, mas a história do livro é interessantíssima, porque ela começou a escrever do Camaracascudo, até os dias atuais. Então, eu escrevi A Gastronomia do Brasil através do... Temos toda uma história interessantíssima, linda. É um livro de trezentos e quarenta, trezentos e cinquenta páginas. Uau! É um livro importante que foi lançado em 2012 na Livraria da Travessa e que foi um sucesso. Eu acho que no dia vendemos 180... de cento e oitenta livros. É uma festa linda na Travessa de Panina. E agora espero, não sei, talvez... Acabou, edição acabou, foram edições de doze mil e duzentos livros, para esgotar. Talvez, não sabemos, se vai ter uma outra edição, e eu já queria fazer depois o lançamento aqui em Lisboa, se der certo. Tomara que sim, porque parece ser um trabalho extremamente inspirado e um presente para o Brasil, não é, Sérgio? Até pela... Não só pelos estrangeiros, até pela língua portuguesa, que o portugal também tem ligação forte com o Brasil, mas também é... Depois eu fiz quase 40 livros, enfim, de vários chefes do Brasil, mais famosos. Também trabalhei muito pelo Senac, que era um livro temático, tomate. Por exemplo, foram sete livros temáticos, não me lembro. Lembro do tomate, era só receita com tomate. E ali também viajava o Brasil inteiro, porque era pelo Prato da Boa Lembrança, que é um prato famoso. Quanto tempo você ficou no Brasil, Sérgio? Pela minha idade, que eu me lembro... Ainda... Ainda... Vamos dizer que ainda estou no Brasil e estou aqui. Por enquanto estou aqui, porque agora não dá nem para viajar. Eu fiquei, não, diretamente viajando há 30 anos quase. Uau, que bacana! Ah, foi muito... Foi importante, porque é uma vida. É uma vida, exato. Uma vida longa, inclusive. E um presente, porque ter uma pessoa com a sua sensibilidade, com o seu talento, mostrando esse Brasil, essas cores, essa fartura, essa diversidade, isso é um presente que a Itália nos deu, através dos olhos do Sérgio Pagano. Sim, não, é claro que... Uma coisa que... Não é porque eu fiz o livro que a Itália nos tem um outro projeto, mas estamos colocando recursos, porque seria uma versão para criança agora. Ah, que bacana! Só que não é fácil esse momento para ninguém, entendeu? Então, acho que isso vai ser para 2021, mas, por enquanto, já estamos divulgando na internet, que vai se chamar Sabozinho do Brasil, entendeu? Certo. Tem foto e desenho. Ah, que lindo, Sérgio. Que lindo. E trabalhar para criança também deve ser algo que acho que é inspirador, né? É porque, na verdade, não tem muito livro de comida para criança, entendeu? Não tem. Mesmo quando você vai em um restaurante, a criança, tudo bem, quase não tem comida para ela, entendeu? É verdade. Não foi bem assim, mas, claro, que criança tem que... Minha filha, no restaurante, ficava sentada na minha... Porque é chato você ver aquela criança correndo dentro do restaurante, até que é perigoso, porque pode até. Então, eu acho, minha filha sempre jantava com a gente em qualquer restaurante, desde uns 4 anos, 3, 4 anos de idade, era já. Por isso que, hoje em dia, é uma menina que sabe comer direto. E também pelas raízes italianas, eu acho que a Itália, uma grande referência da Itália é a gastronomia, não é? Sim, para nós até, às vezes, até somos chatos para comer, por exemplo, italiano que não viaja muito, só que quer comer comida italiana, mas aprendi a comer vários tipos de comida, porque o mundo se cheia de coisas boas, entendeu? É verdade. Mas nós somos famosíssimos, porque realmente tem realmente uma gastronomia. Maravilhosa. Sérgio, me fala um pouquinho desse quadro aí atrás. É uma fotografia sua, não é? Sim, essa é aquela exposição que fiz um ano passado, que se apresentam o meu nome, Alma Cores, que, em verdade, são 16 fotos, mas são da arquitetura, como você falou, são arquitetura de Lisboa, mas que eu tentei me aproximar à pintura, entendeu? Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, mas isso que eu fiz, eu da minhas fotografias por via de computação e consegui chegar quase a uma... Tanto que as pessoas não sabiam ser uma pintura ou uma fotografia, mas eu achava que era uma pintura. Era uma fotografia pintada, era a fotografia original que eu transformei através de um programa de computação. E aí fiz essa exposição e foi boa. Foi boa, eu lembro dessa exposição você foi, não? Foi, foi, fui na exposição ali, ali no espaço, na Rua São Bento. Não, Mundo do Vinho, não? Mundo do Vinho, é. Mundo do Vinho. E que fiz também com outra amiga minha, Odile, que é pintora, eu vejo, que é francesa, e eu vivi em uma espécie, porque é um espécie enorme. Enfim, foi mais uma história pequena, ainda, em Portugal, ainda não descobri todo. É verdade. Tem muita coisa, mas... Sim, sim. Até porque, né, Sérgio, uma carreira bastante longa e bastante recheada de momentos, né? Os temas que você sempre buscou, que sempre ilustraram o seu momento, são fases bonitas, eu vejo e acompanho muitas vezes, a gente já conversou sobre a sua fotografia, o seu olhar, que eu acho impecável, porque você consegue captar e ver algumas coisas que normalmente as pessoas não veem. Esse dom de encontrar no minimalismo, como você disse, às vezes fotografar uma azeitona não é fácil, mas não é mesmo, porque você tem que ter um olhar no todo para encontrar algo que te chame a atenção e que você consiga traduzir para o olhar de quem está vendo através da sua câmera. Isso é um dom que é maravilhoso. Sim, mas transmitir a beleza também, mesmo quando as coisas... Porque tem fotógrafo que sempre... Porque tem fotógrafo uma tragédia, mas sempre o olhar é importante, você vê Sebastião Salgado. Foi até muito criticado, porque ele não fotografava a miséria, ela fotografava uma realidade, mas tinha uma poesia, entendeu? Porque, primeiro, era uma obra que ele fez mundialmente importante, porque era uma denuncia ecologica, entre outras coisas. Então, a fotografia tem uma estética e criar o bello mesmo quando talvez não tem, entendeu? Criar, enfim, mesmo é uma... Claro, uma tragédia, uma tragédia, infelizmente, mas é importante passar a mensagem, não é vulgarizar. Claro que depois tem de tudo, a internet também. Mas você falou uma coisa muito bonita, que é muito verdade também. O olhar, ele vai encontrar, mesmo no meio do caos ou no meio da confusão, consegue encontrar alguma coisa bela, uma linha de poesia, algo que seja, que torne aquele cenário ou aquela cena de uma certa forma agradável para os olhos. Isso é o dom da transformação, não é, Sérgio? Acho que é um dom que o fotógrafo precisa ter até para criar a sua identidade. Sim, nós somos todos fotógrafos. Eu sempre falo, pense antes de fotografar, mesmo que é uma coisa que não tem tempo, o teu olhar já te transforma. Fotógrafo em várias áreas, não tem 20 Sebastião saudável, tem um Sebastião. Pode ter talvez 20, Sérgio, eu pago, não sei. Acho que não, Sérgio. Com esse olhar, com essa perspectiva, é um só. Sim, não, eu acho que a única coisa, como eu falei, é o dom de cada um. Tem que saber usar, aquele, aquele. A única coisa que não defende, porque, hoje em dia, na fotografia digital, todo mundo, não tem nada que todo mundo seja fotógrafo, mas pense também quando todos os fotógrafos. Porque não é, você tem que pensar analogicamente, esquece que você tem um computador. Porque, às vezes, eu faço, estou fazendo uma foto, não, mas está bom, depois no computador, não, no computador, eu fico o menos tempo possível. Primeiro, porque o computador é cansativo e a realidade é muito mais bonita que um computador. entendeu? Então, tente sempre de fazer o máximo possível para não ficar a hora em um computador salvar o que, às vezes, não consegue salvar nada ou vai ter que trocar, sei lá, se uma pessoa tem que trocar a perna de um e botar a perna do outro. Isso, para mim, é um outro tipo de história. e aí é que reside, talvez, essa grande diferença entre um fotógrafo como o Sérgio Pagano e um fotógrafo que talvez esteja começando. Você acha muito mais importante que não precise de muito recurso de acabamento, mas que a foto seja feita de uma forma que ela saia pronta, não é, Sérgio? E acho que o ideal seria começar por uma máquina analógica e não digital e... Porque aqui, por exemplo, na Europa, você tem laboratório ainda e, pô, se as suas fotos do analógico podem passar pelo digital. Então, é que você se acostuma a pensar que é você que faz a foto, não é a câmera. Quando me perguntam qual é a sua máquina fotográfica, que máquina fotográfica? eu não uso a máquina fotográfica, uso a cabeça. Aqui, está vendo? Essa aqui é a minha máquina fotográfica. Porque eu não faço, eu não fui cheatando foto, mesmo no digital. Para mim, quando eu já fiz três ou quatro da mesma coisa, eu já comecei a me cansar. Tá bom, essa é a foto, acabou. Vou ficar, ah, não, faz mais uma foto. Não, falei, mas foto é essa. Não fui ficar em Rimpim. Porque no analógico, a gente fotografava atrás, no máximo, e nunca eu errei nenhum trabalho profissionalmente. A gente, no máximo, fazia um polaroid e depois olhava e pronto. Isso é o filme. Porque primeiro que os filmes estavam caros. E depois, porque chega uma hora que eu vou dizer, quantas fotos eu quero fazer? Você quer fazer 200 fotos da mesma foto. claro. claro. Você vai para caramba, o que eu vou fazer com tudo isso? É verdade. Há certa insegurança também, às vezes, nos fotógrafos. É verdade. Há um pouco de insegurança, sim, Sérgio. E você está com algum projeto de alguma exposição para logo que acabar essa quarentena, essa pandemia? Você disse que está fazendo um trabalho, você tem ido aqui mesmo, próximo a Lisboa, fazer alguns trabalhos de fotografia, não é? Sim, eu fiz um há pouco tempo, porque agora praticamente não vou mentir para ninguém. Agora, essa história que pegou o mundo inteiro ficou difícil. Então, esperamos que não seja a exposição e não pensei ainda. Realmente, às vezes, tem dia que eu paro de pensar. eu tenho muitas coisas e depois não estou conseguindo ainda me concentrar por causa de toda essa história, mas estou sempre atento às oportunidades, às novidades, como já falamos. Até porque, Sérgio, a gente também precisa esperar para ver o que vai acontecer, como será esse mundo novo depois desse vírus, não é? Eu não espero grande coisa. Eu acho que se continuamos como é antes, seria já um grande resultado. É verdade. Eu não sei se... Não temos que esperar grandes coisas. Sim, é verdade. Não temos que criar grandes expectativas porque, na verdade, em 50 anos dessa história, que depois da última guerra, é difícil você mudar improvvisamente. Teremos que consumir menos e consumir mais inteligentemente. Isso sim. Porque o mundo não deveria ser só money, money, money. Entendeu? Dinheiro importante? Não. Tem uma coisa muito mais importante do dinheiro. Teria que se voltar um pouco... Você vê que o mundo até produziu menos gases, não? por causa de... Então, teríamos que até voltar para a agricultura e comer coisas da terra. Eu seria mais saudável que ficar comendo. e deveria ter trabalho para todo mundo porque tem essa possibilidade. Infelizmente, eu não sei se isso vai acontecer. Porque não poderia existir gente pobre. O mundo tem muito dinheiro e tem muita coisa. O mundo é cheio de coisas. Tem de tudo. Ninguém deveria morrer de fome. Você vê dentro do supermercado a quantidade de produto que tem e não acaba nunca. E por que tem gente que morre de fome? Entendeu? Não é por escolha dele. Vamos tentar voltar bem. Não vamos pela grande coisa. Vamos tentar voltar. Talvez pode ser ser mais humano. Entendeu? Mas não vamos voltar para conseguir comprar o último telemóvel ou o último tênis. Entendeu? Então, mais terra. Entendeu? Vamos produzir, mas não produzir para produzir. Mais consciente, não é, Sérgio? Acho que a consciência nos dá um norte mais seguro, porque, traduzindo até um pouco do que você falou com relação à fotografia, quando você pensa para fazer alguma coisa, aquilo que você vai fazer sai melhor. até a fotografia, quando você pensa, ela sai melhor. Então, vamos tentar transportar isso para as nossas atitudes também, não é, Sérgio? Pensar com calma, projetar, saber o que a gente quer, na verdade, qual o resultado que a gente busca. Acho que essa é uma maneira de fazer as coisas com mais consciência. É ser menos imediatista, porque, infelizmente, a internet te dá uma velocidade que você não consegue acompanhar, é até cansativo, você não consegue acompanhar. Na verdade, você fala de ler e fica tudo no internet o dia inteiro, no internet, televisão, entendeu? Não se sabe o que estamos procurando lá dentro. E o dia passa mais rápido que a gente espera. Os dias, depois que eu vi toda essa época digital, tudo, os dias passados, mesmo nessa pandemia, tem dia que eu fiquei com... Eu não saio muito de uma mente, porque ainda estamos a perigo, entendeu? É, os dias em casa passam assim de uma velocidade... Ah, que horas são? Eu sou... Já acabou mais um dia, não? Mais um. Quase oito horas da noite. Quase oito horas da noite. Pensa. Eu acordei às oito da manhã, mas não. Eu fiz várias coisas aqui em casa, entendeu? É. Não precisa ficar tão assim... Ai, meu Deus, tem que ir no céu. Vai onde você acha melhor. Porque temos que fazer atenção, isso aí não acabou, entendeu? Não. Cada fase tem sempre uma... tem sempre gente doente. Até chegar ao famoso zero, estamos demorando. Vai, vai. e vai depender muito da nossa conduta também, da nossa consciência. É, que às vezes é difícil, às vezes é um dia... Cara, você começa a ficar com medo das pessoas, porque é isso que é abraçar uma pessoa. Não me lembro que nós que abraçamos uma pessoa. É. tem que chegar a Marco zero, mas não Marco, você, a Marco zero e tentar voltar a uma normalidade. Eu acho que eu vivi, acho, na minha geração vivi os milhares anos. Não quero dizer, espero que para a minha filha seja bom. mas a gente vive uma geração post-guerra, de construção, de fintura, de tantas coisas boas, entendeu? Que foram perdendo tempo. A gente tem uma esperança, tem trabalho para todo o mundo. Não tem uma pandemia como a ver, não. A gente vai morrer todo dia, entendeu? Isso a gente não é sempre para viver. se não para morrer. Mas só vamos tentar morrer na melhor forma possível. É isso mesmo, Sérgio. É isso mesmo. Olha um livro famoso, só para... Não quero... Esse livro, o Copacabana Pan, o que é o mais famoso. Você cantou um pouquinho ele, deixa eu ver. Ah, que lindo! Esse livro eu fiz em 97, antes do sabor do Brasil. Fui lançado em 97. Eu passei dois meses e meio no Copacabana Pan, quando era do Oriente Expresso. E foi importantíssimo esse livro, porque eram 85 anos do Copacabana Pan. O que é? O Copacabana Pan é o bairro, ele que criou o bairro. O bairro é um ícone. É um ícone. bonito do Rio de Janeiro com esse Copacabana. E vai até o centro da cidade, onde eu fiz um livro em 87, que se chama Interiore, que é sobre arquitetura de interiore do centro do Corredor Cultural do Rio de Janeiro. Um livro famosíssimo, pena que não fui reeditado, uma história da arquitetura de interiore através do 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 Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é uma cidade famosa no mundo inteiro. E é uma cidade maravilhosa, linda. E eu falei, cara, o Rio de Janeiro do centro do Rio é lindo, é impressionante como ele é. Eu que falei, eu que ia morar aqui, mas todo mundo falou, mas como é que eu ia morar aqui? Impossível. Porque foi abandonado. Era o tropical, porque eram os europeus que o Rio de Janeiro chega a morir o italiano francês e fica dormido. Às vezes, alguns se perdem. E eu também me perdi em coisa boa, porque tem muita coisa boa. Então, eu falei, gente, mas é que isso aqui é o tropicalismo com as pessoas, com a Europa, entendeu? Você vê, o teatro municipal que eu falei no interior, a Casa KV, o Colombo, que ainda existe. Alguma coisa existe, mas nesse livro muitas coisas foram destruídas. Porque o interior você pode destruir. Só que não pode destruir o interior e o exterior. É verdade. nós temos que aprender um pouco também a preservar a nossa memória arquitetônica, cultural, né, Sérgio? O Brasil ainda, acredito, é um país em processo de construção, de desenvolvimento, e o desenvolvimento também envolve preservar valores culturais, né? E você, sendo italiano, mas com esse olhar tão sensível, conseguiu registrar em vários livros muitas belezas do Brasil, né? É belíssimo, é fascinante. Se alguém tiver interesse, Sérgio, de comprar algum dos seus livros, eles estão ainda em algum lugar, em alguma livraria, ou podem entrar em contato com você? Não, eu não tenho. Todos os meus livros eu tive que deixar no Brasil, porque eu recebo cada edição uma quantidade para mim, independentemente do cachê que eu ganho. Por contrato, eu sempre botei que eram 15 livros a cada edição. Mas tive que deixar tudo, porque, como é que falei, a gente não pode carregar. Claro, carrega a vida. E eu carreguei esse 3 ou 4 livros que são pesados. Porque se eu 5... Eu, e daí, eu custo muito caro para trazer do Brasil. É longo, o Brasil é longe. Não sei se é mais longe da Europa ou do Brasil, depende. Se você está no Brasil, mais longe da Europa, se você está aqui. Mas, no dia limpo, eu consigo ver o Brasil no horizonte de Portugal. eu acredito que seja a mesma visão que os grandes navegadores tinham, não é, Sérgio? Quando saíram daqui. Eu ia tentar, está vendo? Está vendo o grande. Eu sei que lá do outro lado, está vendo. Olha, Sérgio, eu queria agradecer pela sua participação, pela sua energia. Eu acho que é o tipo de vivência que inspira muita gente. tenho certeza que muitas pessoas que estão buscando esse caminho da fotografia vão se inspirar num mestre, numa pessoa que tem um trabalho extenso, bonito, verdadeiro, como você tem. E foi um grande prazer recebê-lo aqui no Marco um Encontro. Obrigado a vocês. Espero que um dia podamos fazer essa experiência ao vivo com uma plateia, se Deus quiser. Vai ser um prazer. O Marco, se tiver um lançamento do Sabor do Brasil o ano que vem, a gente pode contar várias histórias. Com certeza, Sérgio. Muito obrigado, querido. Obrigado a vocês. Espero que fique bom, entre vocês. Eu tenho certeza que já ficou ótimo. E até breve. Tchau. Tchau, querido. Tchau. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto